Fala de! Fala de! Oi Pink! Ah, oi! O que foi? Você tá com uma roupa muito estranha Tá parecendo de que você... Sei lá Aconteceu alguma coisa lá em cima? Sim, apareceu um mendigo lá Um mendigo aonde? Um mendigo Foi pedir um autógrafo pra Caterine Depois eu não sei se ele foi embora Eu não tô ouvindo ele E você tá usando a mesma roupa que o mendigo Eu tô é? Uhum E o mendigo era a sua cor Nossa Coisa mais estranha Eu tô começando a achar que eu tô adaptado a ser fantasião de mendigo Então, Caterine Tal de Kimberly Que você tá tentando falar Se referir E pra eu, a Kimberly É sua verdadeira namorada A minha verdadeira namorada é você Então Como eu ia dizendo Caterine Caterine Você é minha namorada Você ficou louco? Sua namorada é Kimberly Não, eu sou louco E eu não posso namorar com você porque o meu namorado é o Liu Di Quem é esse tal de Liu Di Você até conhece Micael Você tá ficando louco, Caterine Você que é minha namorada Eu não sou sua namorada É sim Você é meu irmão Você ficou louca É Eu acho que eu sou seu irmão É Eu acho que eu sou seu namorado Não tem como não negar Se quiser Eu posso chamar um monte de gente pra dizer que você É meu irmão E você vai receber um balde de água fria na sua cabeça É porque é que Oi O que o Micael é meu Namorado É porque é que você ficou louca Ele é meu irmão Ai Se machucou Não Eu falo sério gente Não, não Você é namorado do Micael 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 De que ela tá tirando essa ideia? Eu não sei Ela deve ter escorregado em um sabonete E ter batido a cabeça na saboneteira outra vez É a segunda vez que ela bate a cabeça E começa a dizer Eu sou Irmão dela Afinal Entendeu né Caterine? Sou seu namorado Não seu irmão Tchau Eu vou sair daqui se não sobra pra mim O que? O que? O que o Micael é meu namorado? Você tá ficando louca de novo? Será que quantas terapias eu vou ter que fazer nessa garota? Eu não tô entendendo porque que isso tá acontecendo comigo Tchau 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 Tchau